E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como restaurar o seu notebook Windows 10 ou PC com Windows 10 para o padrão de fábrica. O processo de aumento é bem simples, lembrando que após fazer esse procedimento eu recomendo você atualizar o Windows para a última versão para evitar mais travamentos. Parece que enquanto você não atualiza o seu Windows ele fica lento mesmo, mas depois que atualiza fica show de bola. Pessoal, esse procedimento serve para quem está com o Windows travando, falhando, com muitos bugs, muitos erros e o procedimento é bem simples e vai ajudar você. Lembrando que esse procedimento que eu vou mostrar eu estou imaginando que você já salvou o backup dos seus arquivos. Esse procedimento que eu vou fazer ele apaga tudo e restaura para as configurações originais como veio a primeira vez o seu notebook. Beleza? E o procedimento é bem simples, eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá. Para fazer o processo de restauração do seu PC ou notch com Windows 10, você vai clicar no iniciar e configurações. Clicando em configurações, você vai achar aqui embaixo, atualização e segurança. Ele vai abrir uma nova guia e você vai clicar aqui em recuperação. Clicou aqui, tem a opção comece agora, a opção de restaurar o PC. Ele vai iniciar o processo com algumas perguntas. Então espere ele abrir. No meu exemplo aqui ele está mais lento porque eu estou usando um HD. Se tivesse um SSD nesse notebook, com certeza o processo é bem mais rápido. Dá as opções. Se você quer manter os arquivos ou restaurar tudo, é o que eu disse para vocês. Nesse procedimento a gente vai clicar em restaurar tudo, porque não precisa salvar os arquivos desse computador. Se você tiver que salvar, você tem que salvar primeiro para depois fazer esse procedimento. Agora basta clicar em avançar e clicando em avançar, ele irá iniciar o processo de restauração. Agora é só esperar que está pronto. Ele vai iniciar várias vezes e você vai reconfigurar o Windows zerado. Lembrando que se essa dica te ajudar, pessoal, se inscreva aqui no canal. Se não é inscrito ainda, deixe seu like, comente qualquer dúvida e até a próxima. Valeu! Fui!